Música Muito boa tarde, senhores telespectadores. Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o teijo nesta nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste Direto. António Barros